Doomscrolling é um neologismo que entrou no vocabulário em abril de 2020, em plena Covid-19. É composto pelas palavras inglesas doom, que significa desgraça, e scrolling, rolagem, e indica a obsessão compulsiva de procurar continuamente más notícias. Este fenômeno é mais acentuado nas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão e que procuram a confirmação da sua visão negativa do mundo, os baias de confirmação. Quando nos alimentamos apenas de más notícias, vemos tudo de forma negativa. Os idosos, em particular, têm muitas vezes uma visão feia do mundo e falam dele em termos negativos. No entanto, penso que muitos deles, devido ao facto de, em breve, terem de deixar o mundo, querem atenuar a dor da separação, convencendo-se de que o mundo é sempre mais feio e, por isso, torna-se menos doloroso separar-se dele. Como remédio para um mau hábito de fazer rolagem da desgraça, ou seja, o doom-scrolling, costumam ser dadas três sugestões. Primeiro, reconhecer a existência do problema como condição prévia para o combater. Segundo, autolimitar o acesso às notícias, impondo limites de tempo a si próprio, alguns minutos por dia para a informação. Terceiro, distrair-se fazendo outras coisas mais interessantes, cultivando suas paixões e passatempos. Se beber sempre e apenas mais notícias gera um estado de pessimismo existencial, o contrário também é verdadeiro, ou seja, aceder a notícias positivas gera uma abordagem mais otimista da realidade. De acordo com uma investigação da Universidade da Califórnia, as boas notícias estimulam um escapismo positivo, que nos predispõe a lidar com a realidade de forma diferente. Estas boas notícias, se chegarem de manhã cedo, na hora do pequeno almoço do Matabixo, podem dar uma orientação diferente ao nosso dia. Com este objetivo, Molino Bianco, ou Molinho Branco, que é uma firma produtora de biscoitos, desenvolveu uma iniciativa que consiste em enviar três boas notícias todas as manhãs às sete horas a todos os assinantes, como terapia preventiva para enfrentar o dia com mais otimismo. O Evangelho deste domingo fala-nos também de boas notícias. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho vem do grego eu, que significa bom, e angélio, proclamação. Ou seja, bom anúncio, boa notícia. De facto, o Evangelho fala-nos da notícia mais maravilhosa que jamais apareceu sobre a face da Terra. Isto é, a de Deus que veio ao mundo, se fez homem em Cristo Jesus e nos revelou o Pai. E a proclamação do Natal, o anúncio do Natal, do nascimento do Filho de Deus na Terra. Se as boas notícias que referi anteriormente podem mudar o nosso dia, a boa notícia do Evangelho muda a nossa vida, dá-nos a eternidade. O Evangelho de hoje fala-nos de João Batista que prepara o povo para a vinda do Senhor. E a missão confiada à igreja de hoje, isto é, a todos nós que somos batizados, mesmo que, por vezes, tal como o Batista, parecemos ser uma voz que clama no deserto. Ou ser como os tantos oradores no Speakers Corner, no Hyde Park de Londres, que, quando pregam, muitas vezes não há ninguém para os ouvir. No entanto, mesmo a pregação no deserto é necessária, porque, mesmo que ninguém esteja a ouvir, a pregação serve para nos confirmar na fé que nós pregamos. Nós somos os profetas do nosso tempo. A palavra grega é composta por pro, que significa antes ou à frente, e fetes, que significa falar ou dizer. Assim, profeta é geralmente traduzido como aquele que fala primeiro ou aquele que prediz. Mas, pro também pode significar em lugar de. E assim, o profeta é aquele que fala em lugar de alguém, neste caso, de Deus. Em conclusão, o remédio mais eficaz para o doomscrolling, o rolamento das desgraças, não são certamente as notícias do molino bianco, do molinho branco. Embora, devamos reconhecer que as boas notícias nos fazem bem. O melhor remédio é ouvir a boa nova por excelência, o Evangelho. Se tivéssemos o bom hábito de ler uma passagem do Evangelho todos os dias, pode ser o Evangelho do dia, ou uma leitura contínua do Evangelho. Este ano é o ano B, é o Evangelho de Marcos. Então, notaríamos que a nossa visão do mundo e das nossas vidas mudariam. Veríamos um mundo tão amado por Deus que Ele quis vir habitá-lo. Esta boa notícia é o melhor antídoto contra as notícias que nos apresentam o mundo como um lugar feio, cheio de maldade. Jesus regressa todos os anos para renascer no mundo e fazer renascer o mundo. A nossa missão não é ser advínios, mas profetas, falando no lugar de Deus, que usa a nossa boca para convidar os homens de hoje a amar o mundo, porque é habitado por Ele. A mais bela notícia é esta. Deus amou tanto o mundo que deu ao Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Será que o moinho branco tem uma notícia melhor para nos dar do que esta?